O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Ramírez, jovem meia do Bahia. A informação vem do Globo Esporte.com. Os valores envolvidos no negócio, porém, assustaram os dirigentes do Flamengo. O tricolor baiano, dono de 100% dos direitos do jogador, avalia o meia em 10 milhões de euros, algo em torno de 43 milhões de reais. Como uma alternativa, o Flamengo cogita incluir o lateral direito rodinês nas negociações e uma compra de uma parte dos direitos do jogador. Ainda de acordo com o portal, as partes seguem conversando, mas a expectativa do Flamengo é de que os valores abaixem. O Arsenal da Inglaterra também monitora a situação do meio de campo.